Música Fala rapaziada, beleza? Fiquem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na manhã de classe de Dimensão X E bom galerinha, antes de começar o episódio Eu queria lembrar vocês que cada 15 mil likes que a gente pegar em cada vídeo de Dimensão X Eu vou fazer uma hora de live no final de semana, beleza? Bom, eu também queria pedir pra vocês avaliarem o vídeo desde já Porque galerinha, eu vou viajar mano Hoje é dia 11 de madrugada, agora são 5 e meia da manhã Eu estou gravando esse vídeo e eu vou viajar dia 13, velho, de manhã Então mano, eu tenho menos de um dia e pouco pra gravar mais de 25 vídeos, galera Então mano, por favor, me ajudem aí, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? Então vamos lá, né galerinha? Vamos lá Bom, no último episódio a gente achou um lendário aqui Vocês lembram que a gente encontrou um lendário aqui? Bom, a gente não conseguiu achar ele, né velho? Então eu vim aqui novamente encontrar ele, né Eu tô aqui em 10 mil, 12 mil Bom, deixa eu olhar aqui na minha Pokédex Como eu diria eu montar o vão, né Que é o meu celular aqui Deixa eu ver onde que spawna cada coisa Tá O Ho-Ho, ele spawna em mesa, mano O que é mesa? Eu não sei, velho O Kyogra é em Deep Ocean O Groudon é Desert Hills O Raikos é Sunflower Plains O Raikos é na savana O Raikos é na savana Dá um buzz É meio que acabando o dia, será? Não sei, tá meio que acabando o dia aqui, né Que não, não, não Beleza Vamos lá então, velho Deixa eu pegar aquela Pokébola que tá aqui Aqui, opa, uma dança que bom, boa Dança que bom, ele mata Tchau, Overhead, tchau Beleza Ixi, eu não tenho Beleza Vamos então, velho Sei lá, mano Vamos tentar procurar aqui nesse deserto Um Desert Hills, então Deixa eu pôr aqui os hábitos Eu ainda não falei com o Moltonvon, galera Se ele vai querer os hábitos ou não Mas pelo que eu fiquei sabendo aí de vocês Ele conseguiu, né Ele conseguiu uns hábitos novos, né Então, mano, muito legal Desert, vamos ver Onde que é? Desert Hills, aqui Mais ou menos aqui Desert Hills, beleza Mais ou menos por aqui, então Mais ou menos por aqui Spawn o Ground, galera Saiu o Desert Hills Desert Hills é aqui, então Tá de dia, né Tá de dia Ele pode spawnar aqui? Ele pode spawnar aqui? O que que eu li? O que que eu li no embaixo? Nossa, é um Um coisa gigante, velho Um coisa gigante, velho Nossa, ele podia spawnar aqui agora, né, velho O Desert Hills Então, velho, aqui nessa região tem Três regiões de deserto, velho Hum, da hora Da hora Deixa eu ver que região que é essa daqui São Flower Plains Hum, aqui que o Raikos Spawn, mais ou menos, então Hum Hum Deixa eu tirar essa chuva aqui Do Grudon Fall Beleza Deixa eu tirar ela aqui Hum É aqui que o Raikos Spawn, mais ou menos, então, galera Hum Hum Imagina se eu achar um Raikos Aqui, velho Nossa, eu acho que eu choro Na moral Eu acho que eu choro, velho Na moral mesmo Que eu acho que eu choro Na moral mesmo Que eu acho que eu choro mesmo, mano Deixa eu ver Eu não tô lagado, beleza Vamos dar uma olhadinha Ver se a gente encontra aqui alguma coisa, né Imagina Imagina a gente encontra um Raikos aqui, velho Isso é louco Deixa eu tirar um Poker Hill aqui Beleza Já que tá de dia Não vai spawnar Suikune Nem coisa, né O Raikos, deixa eu ver daqui Se ele é de dia ou ele é de noite Que ele spawna O Raikos é Meio que tipo De noite De madrugada, assim Hum Beleza Então vamos voltar pro Groundon aqui Que ele que spawna de dia, né Vamos voltar pro Groundon aqui Que ele que spawna de dia E vai que ele spawna agora, mano Porque nessa região aqui Mano, a gente já viu um lendário Então A chance é bem alta Desert Aqui é Desert Hills Aqui, ó Não é? Aqui não Aqui é Desert M Hum Aqui é Desert M Hum Entendi Entendi Ali é Hills, né Ali é Desert M Beleza Fica de noite, vai Nunca te pedi nada, vai Fica de noite Heavy Ball Beleza Aqui é Desert Coisa, né Hum Ali é Desert Hills Nossa, ele podia spawnar, né Velho Nossa Juro pra você que acho que ele ia chorar, velho Se ele spawna agora na minha frente aqui, velho Juro pra você, mano E o duro que eu não tenho nenhuma parque bom Não é master bom Nada, velho Desert 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 Rios Vai, spawna Nunca te pedi nada, vai Spawna Vai, nunca te pedi nada Desert Hills Será que se eu ficar aqui plantado ele nasce, velho Será que se eu ficar plantado aqui ele nasce? Deixa eu ver Acho que é meio complicado ele nascer assim, tipo, na minha frente, né Ai, meu Queria tanto que ele nascesse, o Groundhog, velho Juro, mano Eu ia chorar, eu acho Eu ia chorar se ele spawna aqui, velho Juro pra vocês, galerinha Tá ficando de noite, será? Tá ficando de noite, será? Eu quero ir procurar o Coisa, mano Eu quero ir procurar o Kaiogre no mar, velho Bom, acho que eu vou dar um time set zero aqui, velho Mano, eu vou dar um time set night aqui Time set night Beleza, beleza Beleza O caso deixou dar, tipo, esses negócios, galera Porque eu vou viajar E não tô com muito tempo de ficar, tipo, fazendo esses negócios, tá bom? Você tem que um boss? Não, não é um boss Beleza Vamos pôr o PoliRio aqui Vamos atrás Desce Vem, PoliRat Beleza Vamos, 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 vamos Tem que ser de noite Tem que ser de noite Vai, vai, vai Vai Eu não vi onde o último coisou, velho Onde que o último lendário spawnou, velho Juro Calma, que eu vou deixar ele aqui embaixo Porque eu quero Quero ir lá debaixo da água Que vai, vai, vai Boa Boa Assim que eu gosto Assim que eu gosto Beleza Deep Ocean Deep Ocean Beleza É aqui que spawna o Kyogre, mano É aqui que spawna o Kyogre Oceano A gente tem que ficar no Deep Ocean Beleza Beleza Vai, 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 vai Deep Ocean Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Vamos ver se a gente encontra Duro que é bem complicado Deixar o Kyogre, né, velho Ah, eu podia spawna, né, velho Nossa Podia spawna aqui na minha frente, né, velho Nossa, ia ser a melhor coisa da minha vida Juro Deixa eu respirar Beleza Me falaram que isso daqui Era onde o coisa saía O templo de Pokémon lendário Não, galera Isso daqui é do Minecraft normal, tá Não é nada do tipo, não Tá, eu tô em oceano já, velho Vamos lá Vou dar um pulão aqui Beleza Oceano Oceano, beleza Eu tenho que ficar no Deep Ocean, né Deep Ocean Deep Ocean Deep Ocean Vai, 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 vai Vai pra debaixo da água Beleza Deep Ocean Beleza, 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 beleza Beleza Ai, meu Spawna, Kaioga Eu nunca te pedi nada, velho Juro Eu nunca te pedi nada mesmo, velho Nossa, meu Eu nunca te pedi nada mesmo, velho Juro Só pedi pra você spawnar aqui, velho De boa, tá ligado Da minha frente aqui e tal Nunca mais eu te peço nada Se você spawnar, velho Não precisa ficar parado Ok, será que eles spawnam? O que é o duro que eu não sei, velho Eu não sei Meu olhar muito tá tocando Pra mim Pra mim gravar Só que, né Já estou gravando Porque eu vou viajar E eu tenho que fazer vídeos Nossa, tá na moral Eu acho que o lendário mais difícil é ele, mano De capturar, velho Muito complicado, velho Muito complicado, mano Calma, vamos entrar no Deep Ocean Ah, mano Opa, o Star, 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 o Star eu quero Star eu quero Calma, 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 calma Nossa, esse povo também eu quero Esse povo também eu quero Calma, calma, calma O quê? Ah, não, não, não Calma, 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 calma Eu não posso pegar o Pokémon Quando eu tiver montado em um liso, né Agora duro que eu não enxergo nada, mano Ai, caraca, meu Caraca Aí, eu tiro o TPL de novo, vai E fica mais fácil Fica mais fácil Nossa, mano Vai ser complicado falar pra vocês, galera Encontrar esse negócio, velho Sério Onde que eu vou manter Extreme Hills Não, não tem Extreme Hills, então O Lug é um Deep Oceano também No céu Acho que eu vou procurar ele no céu O Lug aqui Vamos testar, vai Vamos testar Vamos colocar aqui o Dragonite Eu não sei procurando ele, vai Oceano Oceano Não acho nada ainda Vai, Deep Oceano Aí, Deep Oceano Pode ser que o Lug spawne por aqui Ele spawna por aqui, de noite Um Nada River Oceano Caraca, mano Por que é tão complicado de encontrar lendário assim, galera Pelo amor de Deus É muito complicado, mano Mas tá certo de ser complicado, né, mano Se fosse fácil ia ser chato também, né Se fosse fácil ia ser chato de encontrar Aqui, beleza Onde é o oceano Onde é o oceano Ainda é o o oceano Aqui, calma Calma, não é possível que a gente não vai encontrar nada, velho Não é possível que a gente não vai encontrar nada Sobe, 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 sobe Ah, mano Ah, mano Vamos, 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 vamos Vamos tentar encontrar ele por aqui, então, vai Debaixo da, que eu acho que é melhor, vai Nossa, é muito complicado, galerinha Encontrar, velho Nossa Não achei que seria tão complicado Tanto pra encontrar um pokémon assim, velho Na moral, velho Oceano Cadê o o oceano? Tô ficando de dia já, né Não, não tá não, não tá não Calma Calma Oceano ainda Por que a gente não vai encontrar um deep, oceano? Vai um deep, eu nunca te pedi nada Vai um deep Vai, vai, vai Aí, aqui é deep, oceano, beleza Vai, vai Tá nascendo de... Tá nascendo de... Ai, meu Que raivinha, mano, juro Que raivinha, juro, velho Que raiva, mano A gente não tem encontrado, velho Nossa Eu queria tanto ter encontrado, meu Ah, mano A friend ball Nossa, tô muito triste, velho Eu queria muito ter encontrado, velho Muito mesmo, velho Tipo, vocês não fazem ideia Quanto que eu queria ter encontrado o Kyogre, velho Mano, mas a nossa busca por lendários, galera Ela não vai parar aqui A gente vai continuar buscando eles Eu quero fazer isso em vídeo Ou em live stream com vocês, beleza? Então, velho, se... Ó, um boss aqui Beleza, 110 Vamos lá, vamos lá É um water gun Nossa, ele não vai tirar nada de vida Deixa eu pôr blaze aqui Overhead Que é de planta aqui Esse daqui que dá mais damage, velho Beleza, vamos ver Solar beam, opa, boa Boa, solar beam é ótimo Solar beam é ótimo pra gente Beleza 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 Bom, então o que eu tava falando A nossa busca não vai parar por aqui A gente vai tentar capturar Nossos lendários E eu quero fazer isso em vídeo Ou em coisa com vocês aqui, galerinha Ou em live streams, beleza? Então, velho Se você, mano, quer isso daí Por favor, avalie o vídeo com o seu like E tem um shine ou um boss ali Eu chuto pra mais um boss, tá ligado? Porque eu acho que a arbok shine, ela é adorada Se eu não me engano Deixa eu vir aqui então Deixa eu jogar essa daqui 105, beleza Overhead Focus Blast Nossa, mano, eu achei que era uma coisa, velho Eu achei que era uma coisa, que era uma Eu achei que era aquela parquebol, velho Nossa, eu ia ficar muito feliz Mas, bom, galerinha A nossa busca não para por aqui A gente vai tentar encontrar os próximos episódios Então, se você curtiu, já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje já tivemos... Vamos ter mais alguns vídeos no canal Então, confiram aí, beleza? E é nóis, galerinha Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço e...